Mais estudantes titulados, aumento do número de cursos e maior produção acadêmica. A pós-graduação brasileira tem avançado em qualidade e também em escala. É o que mostra o levantamento da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. Esse curso em Brasília, por exemplo, começou as atividades em 2017. Esse programa de pós-graduação na área de odontologia é o mais novo criado aqui na Universidade de Brasília. Foi aprovado em janeiro deste ano e as aulas começaram no mês passado. Na primeira seleção, foram abertas 32 vagas entre mestrado e doutorado e todas foram preenchidas. Esse resultado mostra realmente que existia uma parcela de pessoas com necessidade ou com vontade de se capacitar, mas sem poder fazê-lo, a não ser que migrasse para outra região do país. Para esse aluno que já é cirurgião dentista, a especialização favorece a atuação profissional. Um programa desse nível, acho que contribui para aumentar o senso crítico de qualquer profissional e melhorar com certeza as tomadas de decisões de tratamentos para os nossos pacientes. Vem crescendo o número de estudantes formados na pós-graduação do país. Só no ano passado, quase 60 mil alunos foram titulados em nível de mestrado, acadêmico ou profissional. Outros 20.599 estudantes atingiram o grau de doutor. Já o número de programas de pós-graduação saltou 25% em quatro anos e chegou a 4.175 em 2016. É muito importante para o país que a gente forme não apenas professores para o ensino superior e pesquisadores, mas principalmente que a gente forme profissionais altamente qualificados. Também houve avanço na qualidade. O número de programas com nível de excelência internacional aumentou e chegou a 465, 11% do total. Outros 18% alcançaram padrão de excelência nacional. A produção acadêmica na pós-graduação também registrou crescimento. Cursos novos e mais estruturados. O programa de odontologia da UNB, por exemplo, já nasceu com melhor estrutura. O nosso programa de odontologia é um programa que nasceu de um grupo de professores com uma experiência já respeitável na orientação da pós-graduação.